7 Capitães de Equipa reuniram com a Liga e com o Sindicato dos Jogadores para discutirem o clima que se vive no futebol português. Joaquim Evangelista explicou as ausências de FC Porto, Benfica e Sporting a reunião entre Capitães de Equipa, Liga e o Sindicato dos Jogadores, SJPF que se realizou esta segunda-feira. O presidente da SJPF reiterou que as posições assumidas são unânimes e revelou que Ivan Marcano era para ter estado presente no encontro, esta posição é unânime. Os capitães da E-Liga e da E-Liga estão juntos nestas questões. A unanimidade entre todos os capitães, incluindo FC Porto, Benfica e Sporting, houve um critério por variedíssimas razões, não podiam vir todos. Decidimos convocar cinco capitães da E-Liga e dois da E-Liga. Na reunião com a Liga, vinham os mais a norte, e na reunião com a Federação e a Secretaria de Estado, vinham os mais a sul. O FC Porto era para estar, o Marcano era para estar na reunião. Ele não vai jogar com o Belenenses, mas teve o cuidado de dizer que acompanhou a equipa e que por isso não ia estar presente. Mas ele teve o cuidado de solidarizar-se com os demais capitães, atirou Joaquim Evangelista aos jornalistas, após o fim da reunião. Recorde-se que Nelson Lenho, do Aves, Henrique, do Boa Vista, Tarantini, do Rio Ave, Ricardo, do Passos de Ferreira, Wilson Eduardo, do Braga, Bruno China, do Leixões, e Luiz Dias Pena Fiel, foram os jogadores que marcaram presença na reunião desta segunda-feira. Música Música Música